Galera, convido a vocês hoje a passarem o dia comigo na praia do Abraão, em Ilha Grande, onde eu vou conhecer esse local, que eu estou muito ansiosa de me conhecer. E assim também é um modo de vocês conhecerem o meu passeio em família. Então, bora lá conferir, galera? Tomara que tenha um curto melhor, né? Porque agora, pelo menos aqui, eu tenho um curto. Ficando assim no chuveiro. A gente vai falar. Dá pra entrar. Chegamos em Mangaratiba, agora nós estamos andando na rave, nós estamos atrasados pra pegar a barca. Vamos embora. Agora dá pra gravar. Já passamos, já apagamos. Agora dá pra vocês. Estamos saindo de Mangaratiba. Tá com medo ainda, Vitor? Já viu? E aí Tá com medo ainda, Vitor? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto